Vou mostrar para você os conjuntinhos Camisa e o short Você pode comprar, são de 35 reais Manda uma mensagem pelo zap na descrição do vídeo Que eu te mando as fotografias Ok? Vou ficar aqui aguardando Vou mostrar para você outros modelos de vestidinhos infantis Você adquire A partir de 10 peças eu te envio no atacado Direto de Fortaleza, Ceará, Polo Industrial São diversos modelos, manda uma mensagem aí no whatsapp Só que assiste as fotografias que eu te envio, tá bom? Fica aqui aguardando o seu pedido Conta, compartilha